Desde os tempos antigos, um pedido dos jogadores nunca foi realizado. Ah cara, por que o LOL não lança logo um modo de 1v1? Porém agora, seus problemas acabaram. Peraí, quem é que tá falando? Conheça a Deep Space, o seu novo modo de jogar League of Legends. Jogue o seu tão desejado 1v1 com matchmaking balanceado. Com a partida totalmente automática. E ainda por cima com a emoção de estar jogando valendo uma grana. Mas que belezura! Cada confronto é uma nova chance de estar melhorando suas habilidades. E ainda por cima, ganhar uma graninha com isso. Faça a sua tip e prepare-se para a partida. E aí, bora valendo o quanto? Agora lute contra mim. Eu não estou suportando mais. Ah, melhor, Deep YouTube. Obrigada pela dica, voz na minha cabeça. Por nada, Vi. Cadastre-se no site da Deep Space pelo primeiro link na descrição. E comece a jogar o tão esperado modo 1v1 do League of Legends. Olha o League of Tanks aqui que vocês falaram. Que porra é esse que eu estou fazendo? Caralho! Ah, cara. Pô, velho, é sério. Isso aqui é um... Isso aqui é esculacho, pô. Quem foi o filho da puta que começou essa porra de botar um PNG sem um PNG, cara? O cara bota uma imagem completa com o desenho do PNG, mano. Ele está me pingando, velho. Olha a Bane me pingando agora, que eu estou pegando o atualizado dela. Vou pegar os Farms também. Vai, dá mais um. Vai, dá mais um. Vai. Vai. Vou ter que ter o Gega, vai tomar no cu. Porra, vou ter que ter um. Ih, foda-se. Porra, tá louco. Quer dizer... O que eu fiz com esse NAR, filho? Eu brinquei ele... Eu brinquei... Sabe o que eu fiz com esse NAR? Posição papai e mamãe. Acabei de fazer com esse cara, mano. Ele era o papai. Outplay, 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 outplay. Ah, meu Deus. Ai, caralho. Estou jogando mal, mano. Acho que o Rossi está... Não, você jogou bem. Tá safe, tá safe, tá safe. O cara que jogaram melhor. Será, mano? Com certeza, mano. Marquinhos, bebi uma bebida diferente domingo. Estou bebendo água até agora. É normal? Não, Torres. Não é normal você estar bebendo água. Paizão, meu tio morreu disso. Ai, do... Do... Oh, oh, oh... Oh, mano. O cara, outa do nada. E vai sem eu. Mano, qual o motivo desse cara ter apertado o R ali, mano? Alguém sabe explicar o motivo desse cara ter apertado o R, velho? Não, eu vou falar pra vocês. A primeira... A primeira forma. O Quax, ele me chama muito a atenção. Ele é muito, muito fofo, velho. Ele é um patinho do balacobaco, velho. Nossa, olha lá. Todos vieram. Eu pegaria os três, velho. Pode pegar um, velho. Imagina você pegar um e mandar os outros dois comer co... Cata corquinho, velho. Ah, mas chegou aqui o bobão agora. Trouxas. Trouxas, 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 trouxas. Tomaram o olé. Caralho. Pega eu, porra. Pega eu. Mas chegou o amigão dela, né? E o amigão eu não vou nem tentar brincar, não. Caralho, que mecânica, hein, Rengudo? Flecha no mato e pula em mim? Que mecânica, hein, velho? E a gente vai tomar dive. Será, meu Deus? Seus horríveis, coisas horrorosas. Nossa senhora, que isso. Nana, você prefere perder um braço ou abrigar o rasta por mais 90 dias? Caralho, a gente tem dois, né? Calma aí, deixa o Reckery fazer o Red aqui. Ele já vai colar, calma aí. Deixa ele terminar ali. Calma aí, calma aí. O que eu tô fazendo? Vai lá. Agora o Bzinho, né? Aquele Bzinho, né? Dá aquela utilizada no Gold que ele adquiriu. O que eu tô fazendo? Oh, meu Deus. Obrigado por me dar o poder da visão pra poder enxergar esse tipo de coisa. Isso, tá ligado? Mas é muito melhor você jogar bem reto, mano. Tipo, se tu jogar reto, você voa muito mais longe. Ó, vou demonstrar aqui. Tipo, joga retinho assim, tá ligado? É muito melhor. Vai muito mais longe. Hoje tu tá bem porco. É? Pra combinar com o leitão da sua tia. Quê? Foi sub! Mediano é melhor você jogar, tipo, qualquer outra lane, pô. Pô, toda lane tinha que ser assim, mano. Toda lane tinha que ser. Se você for mediano, você não faz nada. Se for bom, você faz muita coisa. Hoje em dia o top tá assim por causa dos novos itens. Mas no passado era um lixo, porque não era assim. Agora tá assim. Você é full bom. Você pega um boneco, pega Ruxa Hydra, sai ganhando, troca farmando. Ganha a farm, ó. Ganha a farm, faz... Fecha a ficar full build. Aos 20 sei lá quantos minutos. E já era. É o peço. Deixe-me, deixe-me dar uma olhada. Vamos entrar na pré-season 2023. Não há contínuo dessa reação volatilha. O Dias Request para o Game Boy Plane. De 5 dólares. Ele recusou, o Dias começou a voltar pra base, velho. Cara, a impressão minha ou tem um coque de samurai em cima do Teknochi? What the fuck, velho? E aí, Siri? Ligar pro meu pai. Sinto muito. Eu não sei a quem você chama de pai. Na verdade, eu não sei quem é você. Verificamos sua denúncia de um jogador. O jogador denunciado foi penalizado. Agradecemos por ajudar a manter a nossa comunidade mais segura. Adeus, Yoke. Adeus, seu merda. Ah, essa pergunta foi boa porque eu queria desabafar. Ai, meu Deus. Eu não sei nem se eu posso falar isso. Foda-se. Meu chat é aqui. Guarda segredo, chat. O bagulho é o seguinte. Não trabalharei com nomes, que fique bem claro. Dos quatro, dois receberam proposta de região major. Pra ser titular. Tô falando dos quatro que ficaram. Dois receberam proposta de liga major pra ser titular. Quer fofoco? Ah, eu não sei se eu posso falar dessas coisas. É foda-se. Ah, não. Não vou falar, não. Foda-se. Se o teu jogador e seu time receberam proposta de fora não aceitaram... Eu vou te explicar uma coisa, ó. Isso é uma dúvida que muita gente tem, tá ligado? Eu sempre tive vontade de falar isso. A carreira de um jogador, ela não é... Não é segura a palavra. Ela não é muito linear, tá ligado? Se o jogador ganha, ele tá no auge e ele tá no hype por bastante tempo. Se o jogador perde, ele fica esquecido e tudo que tá em volta dele acaba. Então, tipo assim, existem alguns times de fora que não são tão candidatos ao título quanto outros. Não tem jogadores tão bons quanto outros. Por exemplo, tem times de fora que pagam 100 mil dólares de salário pra um cara. Tem times que pagam 3, 4. Às vezes não é nem desigualdade das organizações, é desigualdade do projeto deles. Então, se você acaba recebendo uma proposta X de um time que, na sua visão, não tem chance de ganhar, e você vai ficar apagado, e você não vai jogar o Mundial, você não vai ter chance de ir tão longe num playoff, alguma coisa assim. Ou você mantém um time que você acabou de ser campeão, que você foi pro Mundial, que você teve um gostinho de que dava pra ter ido mais longe, e que, tipo, você quer fazer história pro Brasil, são duas coisas que pesam, entendeu? Se, por exemplo, digamos, se uma pessoa X aceita pra um time de fora e dá errado, ou ele ficar num time não tão forte, ele vai perder mais do que ganhar. E existem times de região major que são piores do que o time do Brasil, por exemplo, que o nosso time hoje. Vou falar que a gente vai estompar o top 1 da Europa, mas a gente ganhou da Fnatic, que era o top 3, por exemplo. Imagina o top 8, o top 6, o top 7, tá ligado? O que que tá acontecendo? Será que o cara boou, mano? Caralho! Uau, mano! Cara, que porra é essa, viado? Mano, ele dá muito dano na torre, mano. Pô, ele igual a Fnatic é um dos melhores games já feitos, mano. É só o... É só o... Ficar de boa? Ganhamos o jogo já? Cara, que porra... Pô, eu vou almoçar, viado? Não, ganhamos o jogo já. Ele vai dar GG, viado. Caralho, mano. Pô, isso é mágico, mano. Pô, fica de boa aqui, mano. Por que que todo jogo não pode ser assim, mano? Hum! Vai ficar. Cara, será que o True ganhou o jogo? Ganho pontos, tudo, mano? Cara, meu Jesus, mano! Ué, essa cara, sério, mano. Deixa eu falar com a minha mãe. Milf! Podar já tinha mais subscribers.